O que eu faço live? Normal, normalmente, tem visto que a gente bota uns 12 pessoas na conf e eu hosteando, velho. E se não dropar o frame, a gente fica direto. Ei, o Jay Wilson tá falando, você tinha que ir embora do Brasil, Ramone, largar essa Twitch e tentar ser lutador de sumô. Caralho, essa piada é mais zero que a posição de KH. Caralho, o Jay Wilson. Bru-ra-ra-mãe-de-sou-ra-mãe-de-sou-ra-mãe-de-bura-co-que-que-que-cobra-dorme, tá o teu caminha dentro, velho. E aí? Ó, eu tenho dica que ele. Buraco-que-cobra-dorme, tá o teu caminha dentro. É marocua, velho Que merda O Rakuxo 2014 tá perguntando Ramon, sua internet é a NET? É a NET, filho Na sua região que tu mora aí, a NET é boa? Velho, aqui na minha região aqui, a NET é melhor que tem, velho Porra Aqui eu uso o NET também, mas é que é negócio Se me ganha, não se mexe, né, cara É porque eu usava, velho, a outra provedora aqui E eu pagava era... 150 reais por 5 mega, velho Ui! 5 mega Tu mora onde? No Acre? 150 reais por 5 mega, porra Que porra, amigo É, velho, aí o que acontece Depois de 5 anos tendo essa conexão Eles foram e... E mudaram lá pra 15 Pra 15 mega Só que o upload deles é o mesmo, entendeu? Não muda Só tem essa aí, a NET, na sua região É, velho Aí a NET veio aqui com... Você pagando 219 Pra ter 60 mega e 3 de up Aí acabou ficando, né, velho Essa é a melhor que eu tenho Se não for essa, não vai ser nenhuma Pois, é, é O Raccoonche aqui O Raccoonche aqui Complementou Ah, tá explicado A NET dropa mesmo No frame Eu pago 10 mega aqui Chega só 8 pra baixo E fica, ó Oscilando É foda, velho Mas, tipo assim Mesmo ela oscilando A outra também Você pagava 150 E oscilava também, velho É, você saiu ganhando, né, então A cabeça ficou na boa, velho